Seja muito bem-vindo ou bem-vindo a esse vídeo. Hoje vou trazer uma grande novidade para vocês que precisam aprender de forma isolada sobre o WordPress. Eu lancei aqui meu curso WordPress para iniciantes, que tem a finalidade de ensinar você que não entende do WordPress ou mesmo que você começou e tenha algumas dúvidas e quer saber como funciona o WordPress em si. Aqui tem todas as informações, porque se inscrever, aqui os módulos e tem um bônus sobre o professor, quem sou eu e quantos vai pagar. 9,7 e 80, porque é um curso mais básico, tá? Quando você clica aqui em Quero Seu Expert, você faz o pagamento, Pix, Conta Hotmart, 2 cartões de crédito, tem várias outras formas de pagamento. Aí você recebe o login do e-mail, tá bom? Pela Hotmart. E eu agora vou mostrar o curso por dentro. Aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos, tá bom? Inclusive lá, tá dizendo que são 5, né? Ou seja, eu vou entregar mais do que eu propus aqui na página, tá bom? Primeiro módulo, início, dor de pressa, são essas aulas, tá bom? Eu não vou mostrar aula por aula, né? Falar de uma por uma, eu vou só mostrar aqui como funciona pra você ter noção de onde você tá entrando, tá bom? Porque eu quero que os alunos que entraram nesse curso realmente saibam o conteúdo que vão receber, tá? Então, por isso que eu tô dando toda essa explicação e mostrando por dentro. Essa aqui é a área de membros, né? Da Hotmart. Inclusive, tem até a legenda aqui de cada aula. É um curso teórico ou é um curso prático, Mezaki? É um curso prático. Ele tem aqui o primeiro módulo somente teórico. Os outros módulos são todos práticos, tá? Você vai ver aqui, ó. Ó, muito bem-vindo. Eu falo sobre o WordPress aqui, ó. Definição. Ele tá dando uma erra aqui? Porque eu tenho que atualizar aqui. Deixa eu ver. Ó, isso mesmo, né? Seja muito bem-vindo. WordPress, definição. Eu falo sobre o WordPress, como ele funciona, tá bom? WordPress.com versus .org. Qual a diferença e por que que existe essas terminações, né? E qual que eu devo utilizar, né? Já que o WordPress dizem que ele é 100% gratuito. E você sabe qual é o website. Eu falo sobre a questão básica aqui de um website, tá bom? Já aqui no módulo 2, né? A base da instalação. Eu mostro aqui, né? A instalação no servidor local. Ou seja, no seu próprio computador, notebook. Tá? Sem precisar de comprar um domínio na hospedagem. Pra você testar, pra você estudar e fazer suas primeiras criações, tá bom? Eu mostro aqui, instalou no servidor local. Falo sobre domínios, tá? Que que é um domínio, né? Falo sobre hospedagem de sites. Qual escolher? Qual que eu indico, né? Porque você precisa deixar seu site público. Para que as pessoas veem, acessem ele. E aqui eu falo sobre isso, tá? Eu ensino como comprar um domínio lá no registro BR. E também eu ensino como contratar hospedagem na prática. Como apontar o DNS para essa hospedagem. E também instalando o WordPress na hospedagem contratada. E aqui, no módulo 3, eu falo mais sobre o WordPress mesmo. Conheço o dashboard, né? Eu falo sobre o back-end ali, né? Do WordPress. Configurações gerais do WordPress. Falo sobre configurações especificamente, né? Configuração de escrita, de leitura, de discussão, de mídia. Sobre links permanentes. E também privacidade. Tudo sobre os usuários do WordPress, tá? Como usar o gravatar. Adicionando usuário. Detalhes importantes, tá? Eu falo sobre adição e exclusão de usuários. Coisas que você não vê por aí. E gestão de comentários, tá? No seu blog. Aqui no módulo 4, eu falo sobre design e sobre conteúdo. Como trabalhar com mídias no WordPress. Entendendo as páginas. Eu falo sobre diferenciação de página, post, esse tipo de post type, tá bom? Entendendo as taxonomias, que são categorias, tags, etc. E suas diferenças. Gutenberg aqui já é a parte do editor de conteúdo do próprio WordPress. Que é padrão o Gutenberg. Por isso que eu utilizei ele para fazer essas aulas, tá bom? Para criação de conteúdo. Ferramentas aqui de edição. E também para trabalhar com conteúdo diverso, tá? E aí aqui no módulo 5, nós temos temas e plugins, né? Eu falo sobre instalação de um tema na própria biblioteca. Eu falo instalação de uma fonte externa, tá? Por exemplo, você quer instalar um tema, mas de um outro lugar que você comprou. Aqui eu explico. Aqui tem uma prêmio também. Aqui utilizamos menus. Muito importante essa aula de menus, tá? E também sidebar, que são aquelas barras laterais. Plugins. E também a instalação do plugin externo. Aqui eu falo sobre plugins e prêmios também. E também criando um site do zero, tá? Aqui eu ensino a criar um site do completo zero. Depois que você tem todas as informações. Já aqui no módulo 6, nós vamos falar sobre questão de dicas, né? Importantes para você manter seu site seguro, tá? Seu WordPress, na verdade. Segurança do WordPress com 2FA. Segurança do WordPress com configuração do plugin, tá? Eu mostro a configuração dele. Removendo a segurança para você... Às vezes você mesmo é bloqueado. Então é bom você saber como lidar nessa situação. Otimizando, tá? Para ficar rápido, ou seja, otimizando a velocidade. E exportando conteúdo em caso você queira instalar em um outro site. E migração do seu site por completo de um lugar para o outro. De uma hospedagem para a outra. Esse aqui são os módulos do curso WordPress para iniciantes. Tá certo? Eu vou deixar o link aqui abaixo. Se eu tiver adicionado alguma coisa, já vai estar aqui. Tá bom? Inclusive o bônus é liberado depois de 7 dias. Tá? Com todos os pontos que eu utilizo para criar conteúdo para os meus blogs. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faça bom proveito. Vem aqui, dá uma olhadinha e torna-se aí um expert em WordPress. Tá? E domine esse CMS aí. Que com certeza pode mudar a sua vida se você souber utilizá-lo. Tá bom? Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.